e bora bora rapaziada sejam muito bem-vindos a mais esse review do supercross monster energy lembrando que é um reprise né de etapas passadas muitos pilotos que aí estão nem andam mais e vamos para os três últimos minutos mais as duas voltas finais para mais essa etapa do monster energy supercross 450 cilindradas meia 20 pela primeira posição vem marvin musk numeral 25 que botou pressão para cima de justin barson que havia ultrapassado o elai tomac que fez o rolechote vinha administrando sofreu queda perdeu a primeira posição por justin barson que já vem num desempenho não muito favorável aqui né já perdeu a primeira posição para marvin musk que vem se mantendo o líder e perdeu a segunda posição para o jason anderson piloto da ruski varna numeral 21 então é isso musk então é primeiro colocado numeral 21 marvin musk em 2 minutos e 35 segundos para o final justin barson portanto vai se contentando com a quarta com a terceira posição mas já sendo seguido de muito próximo ali apenas cinco segundinhos do pastor alemão ken roxley numeral 94 instantes finais do meio-evento 450 cilindradas é o rip é o review a reprise de etapas passadas olha o mosquito estão vindo aí para a sequência de costelas vai tranquilo flutuando se distanciando metendo dois dois segundos 2,7 segundos para cima do jason wanderson o cara da ruski varna numeral 21 que largou na oitava posição tá ali agora na vice liderança justin bárcia numeral 51 ao terceiro colocado ken roxley diminuindo a sua diferença de tempo do líder portanto se aproximando ali do justin bárcia teremos surpresa até o final o pastor alemão tá andando forte ele que largou na décima segunda posição agora é o quarto colocado ken roxley numeral 94 da honda racing olha aí jason wanderson passando agora marvin musk vai tentando se distanciar do segundo colocado pega a sequência de costelas numa linha mais favorável bem tranquilo trocando de marcha no salto vem para a sequência agora dos duplos todo tranquilo já olhou para trás viu que tá um pouco mais próximo ali o jason wanderson passa tranquilo para a sequência de costelas vai montando pressão para cima da retalha da tarde faz ultrapassagem vem numa trajetória diferente todo tranquilo ali caminhando para os estantes finais do meio-evento da 450 cilindradas monster energy super cross olha o mosquitão marvin musk em numeral 25 bem tranquilo para a sequência dos triplos jason wanderson da rusk varna tenta de todas as formas se aproximar mais quase três segundos de diferença de tempo ali do primeiro colocado estantes finais jason bárcia agora diminui sua diferença de tempo cinco segundos é ao contrário o que não aconteceu ali com o ken roxley vem com 10 segundos um pouquinho mais próximo agora no instante que eu ia falando ele diminuiu três milésimos segundo os últimos 20 segundos para a placa de duas voltas olha o mosquitão passa pelo retardatário vendo a sequência agora dos duplos todo tranquilo olha que recepção perfeita um pouco mais próximo agora apenas dois segundos 2,8 segundos do segundo colocado jason wanderson olha o desespero do jason wanderson se ele passar é tivemos o término ainda o tempo de prova no meio da volta portanto com a passagem deles no arco de chegada já estaremos a duas voltas para o final não tá contando ainda porque não passaram ainda pelo arco de chegada olha o mosquitão vem forte encosta para cima do retardatário tem para a sequência de costelas agora pegou uma linha um pouco mais rápida faz uso do paredão agora sim volta final vamos lá final lap vem para os últimos metros vem para a primeira sequência de costelas todo tranquilo indo agora para o meio de pista caminhando com ele vem agora para a sequência dos duplos olha como vem recepção perfeita passa pela curva da toyota olha que tranquilidade que ele vem bem distanciado metendo 3,2 segundos para cima do jason wanderson o mosquitão vem forte numeral 25 olha que tranquilidade agora na sequência dos dos triplos vem que vem caminhando para os instantes finais da 450 cilindradas no meio evento olha que tranquilidade que ele vem fazendo uso aí da sua cautela caminhando olhando para os instantes finais tudo tranquilo olhou para trás está bem distanciado meteu 3 segundos para cima do jason wanderson vem na sequência de costelas agora pegou uma linha mais favorável repetindo a sequência da volta anterior vem para vencer ele um mosquitão numeral 25 marvin muskin vem para vencer essa etapa do monster energy super cross jason wanderson portanto na segunda posição na terceira posição o justin barcia numeral 50 e 51 que vinha liderando após uma queda do do o eli tomac e pela quarta posição o cachorro o pastor alemão o alemão numeral 94 da honda racing ken roxen e aí e aí e aí